Hoje, no meu jogo humil com essa trajetória toda minha no futebol. Esperamos que, juntos com a gente, consigamos vitórias importantes e títulos que vão ser muito importantes no nosso país. E o último gol é de Daniel, de cabeça, final. Nunca pensei que ia sentir essas sensações que estou sentindo no dia de hoje. E aqui estou, concentrado para o jogo, porém com frio na barriga, com uma adrenalina, com uma sensação, sabe? Que eu não sei, não consigo nem explicar com palavras a sensação que eu estou sentindo nesse momento. Eu nunca pensei que, depois de tudo isso, ia estar aqui, ia estar podendo reviver outra vez o Camp Nou, ia estar podendo reviver outra vez. Vou vestir a camisa do Barcelona num dia como esse, especial, e poder voltar a jogar, poder pisar no Camp Nou. Nenhum jogo valendo. Nenhum jogo dessa importância, um jogo desse tamanho. Senti esse friozinho na barriga, você sentia esse gelinho, essa sensação, sabe? De parecer uma criança quando vai encontrar uma namoradinha de 15 anos, né? Sentindo essa sensação assim, que às vezes dá até um nó na garganta, né? E isso só demonstra o quão humano nós somos, o quão humano precisamos ser, né? Esse é o maravilhoso da vida, acho que esse é o lindo da vida, né? Você sentir essas sensações é sinal de que você está vivo, é sinal de que você está em existência, né? Como a gente fala, é sinal de que você está presente no presente, né? E aí 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 E aí